Começa aqui mais uma edição do Repórter Setorial. Seja bem-vindo. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito apontou que quase metade dos brasileiros que estão inadimplentes não vão conseguir pagar as dívidas nos próximos três meses. Os efeitos da crise ainda geram dificuldades para o brasileiro. Com um alto índice de desemprego, as famílias têm tido grandes dificuldades em honrar os compromissos financeiros e entram para a lista de consumidores inadimplentes. E pelo menos a curto prazo, 46% desses devedores não acreditam que vão conseguir pagar as dívidas nos próximos três meses. De acordo com a pesquisa, a maioria dos inadimplentes é do sexo feminino, na faixa etária dos 36 anos e com a renda de até cinco salários mínimos. O valor médio das pendências do brasileiro é de R$ 2.615,00. Mas, se levarmos em consideração apenas o público masculino, a dívida é um pouco mais alta, R$ 2.930,00. O SPC também identificou que as classes A e B devem quantias elevadas em torno de R$ 3.700,00. E aponta também um dado preocupante quanto ao descontrole financeiro do consumidor brasileiro. 32% desses inadimplentes são reincidentes. Outros, 22%, mesmo sabendo da dificuldade em pagar as dívidas, fizeram compras recentemente. E cerca de 14% do total que estão com as contas em atraso não sabem quanto devem. 36% das pessoas que se encontram nesta situação alegam que a renda é insuficiente para pagar todos os compromissos. Entre aqueles que têm a esperança de regularizar a situação, 37% pretendem tentar um acordo e parcelar o débito. 19% vão cortar gastos. E 18% vão recorrer a trabalhos extras para aumentar o rendimento. Apesar da percepção não muito favorável, 49% dos inadimplentes acreditam que vão conseguir sair da lista de devedores. Sendo que 36% planejam quitar toda a dívida e 13% apenas uma parte do valor. Para o SPC, a melhor forma para o consumidor resolver a questão da inadimplência é se planejar e conversar com o credor para tentar negociar prazos e condições de pagamento que caibam no orçamento mensal. Além de adequar os gastos para a realidade financeira do trabalhador.